Bom, boa noite, seres de Luís, seres maravilhosos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ser das Estrelas. Estamos muito felizes. Mateus, já chegou! Estamos muito felizes hoje em receber o Mateus sobre os relacionamentos na quinta dimensão. Oi! Bem-vindo, querido! Olá, boa noite! Boa noite! Vamos pedir para as pessoas que convidem todo mundo que precisa ouvir sobre relacionamentos, aquelas pessoas que estão buscando aqui na terceira, aquilo que só vão encontrar na quinta. Exatamente. Vamos lá, gente. Manda para aquele amigo, aquela amiga que está buscando um companheiro, que está buscando um relacionamento, que está buscando mais saudade nas relações. Isso. Manda aviãozinho, manda aviãozinho. Convida aí o povo. Afinal de contas, né, Mateus? A mudança vai ser bastante significativa. Mas essa mudança acontece se a gente fizer a nossa mudança. Não adianta a gente ficar esperando que o outro faça e a gente não fazer a nossa, não é, Dade? Vou falar muito sobre isso. É uma relação que é linda, mas ela exige alguns aspectos aí que a gente vai conversar durante a live, né? Porque relações de novas energias, elas vão pedir para que a gente se movimente para essa energia, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Que honra estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer te receber, querido. Você é um ser de luz que está sempre disponível e aqui as portas estão sempre abertas para os seres de luz. Muito obrigada por estar aqui. Estamos muito felizes. Estamos muito felizes de ter também essas pessoas lindas que estão conosco e as outras tantas que estão chegando. Porque hoje nós mudamos o horário da live e as pessoas ficam um pouco sem saber. Se perdem. Aí buscam a live às 18h, quando a live está aqui às 20h. Mas a gente precisou fazer essa adequação por causa do horário do Matheus. O Matheus não tem condição de estar aqui às 18h e às 18h. E como nós queremos muito que o Matheus viesse falar para a gente sobre esse tema, a gente aberta. Afinal de contas, a live é nossa. Então, vamos lá. Matheus, muito obrigada. Se você quiser começar, introduzir, falar alguma coisa, fique à vontade. Gratidão, gratidão. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, a gente vai falar hoje sobre relacionamentos à nova era. O que é a nova era? Para quem está chegando agora, meus seguidores ou pessoas que seguem a Beth, que ainda estão se adequando a esse assunto. A nova era é o novo movimento que a Terra está migrando para uma era mais sutil. Para uma era mais elevada. Para um momento superior do planeta, onde nós vamos ir para um planeta de mais amor, de mais harmonia, de coletividade, de abundância. Então, a nova era é isso. É a nova etapa que a Terra escolheu passar, escolheu se encaixar e se mover para essa nova etapa. E todos nós estamos indo juntos nesse movimento. E nessa nova era, todas as áreas, todas as áreas terão transformações. Todas as áreas passarão por movimentos, passarão por mudanças. E uma dessas áreas é a área dos relacionamentos. Como no aspecto da nova era, da quinta dimensão, nós teremos um movimento para olhar para a espiritualidade, para desenvolver a nossa conexão com o nosso eu superior, com a nossa alma, com todos esses aspectos que estão por trás do físico. Nos relacionamentos é este o movimento. Nós teremos relacionamentos que vão olhar além do físico. Hoje a gente está muito acostumado a conexões bioquímicas ainda, né? Conexões onde dois corpos se atraem por aspectos visuais, por aspectos de aparência, por aspectos de instinto. E assim se constrói um relacionamento. Na nova era, na quinta dimensão, as pessoas irão passar a se conectar pela energia, pela sua compatibilidade energética e pela sua compatibilidade de alma. Então, as pessoas irão se conectar de uma maneira muito mais profunda. Vão começar a olhar para a compatibilidade mentais também, interesses em comum, visões em comum. E principalmente a grande característica dos relacionamentos da nova era é que são relações que têm dentro delas uma missão. Tem dentro delas uma missão. São pessoas que se unem com um objetivo encarnatório em conjunto. Ou seja, elas fizeram um acordo antes de encarnar que elas iam se encontrar e elas iam traçar um caminho e uma missão juntos. Então, esse é um aspecto que é o principal das relações da nova era. Principalmente agora, nesse momento, onde há muita missão ainda para ser desenvolvida, né, Beth? A gente sabe muito bem disso. Há muito trabalho a ser feito. Então, as almas que se conectam agora em quinta dimensão, que se conectam agora em relações de nova era, são casais que decidiram trabalhar nessa transição juntos. Que decidiram... E que decidiram ensinar os relacionamentos da nova era como eles serão. Então, essas almas que vão se conectar agora nesse momento, elas vão mostrar como esses relacionamentos serão. Elas vão agir e vão se amar de uma maneira tão diferente que vai ensinar a sociedade, que vai ensinar o planeta Terra a amar daquela maneira. Só que isso tem vários aspectos, tem várias formas de relacionamento de quinta dimensão. Mas a principal delas é uma relação de chama gêmeos, né, que são os fractais da mesma mônada, né, da mesma supraconsciência, que se dividem em masculino e feminino e se propõem a uma união divina para a sua ascensão espiritual e para a ascensão do planeta. Relações como essa, apenas de se relacionarem, apenas de ter relação entre um e outro, eles promovem cura ao planeta. Porque ali tem tanta energia, tanto movimento elevado na fusão desses dois seres, que só isso já movimenta toda a energia do planeta Terra. Então, olha que lindo que são essas relações, né, de nova era. Tamanho e intensidade. Essas relações são capazes de abrir portais para seres estelares, são capazes de abrir portais para seres das estrelas, para que eles possam, né, vir através dessas energias. Porque como eles abrem energias de quinta dimensão, quando se unem, né, então os seres que vibram nessa frequência, eles podem se aproximar e trabalhar ali juntamente com esses seres. É lindo. Demais. É muito lindo. A gente já consegue identificar alguns casos, né, assim, de casais que estão pela internet, né, e trazem essa mensagem. Trazem para a gente essa energia de uma união que, a meu ver, é, assim, união mais pura. Porque ela tem uma sutileza na relação, né, ela tem uma beleza, né, na forma de se relacionarem que a gente percebe. Aí eu fico pensando, essas crianças que estão chegando hoje, que já estão na nova energia, né, como serão esses relacionamentos? Porque os adolescentes hoje, eles já buscam se relacionar de uma forma diferente, né, mas essas crianças, porque, assim, à medida que a gente vai evoluindo, os que estão chegando já estão um pouco mais burilados, né, já chegam com uma certa, digamos assim, uma carga menor, né, e já mais alinhados com a sua própria essência. Então, cada dia, seres mais alinhados consigo mesmo estão chegando ao planeta. Se a gente olhar com cuidado essas crianças atuais, né, elas têm uma capacidade que antigamente não se tinha. Eu me lembro que minha mãe, minha avó dizia assim, que antigamente as crianças nasciam de olhos fechados, né, levavam uma semana para abrir os olhos, depois levavam uma semana para fazer não sei o quê, não sei quantos meses para se virar na cama, né, e hoje as crianças já nascem. Os meus filhos, eles comentavam isso na época que os meus filhos nasceram. Então, de lá para cá tem mais de 30 anos, o que significa que essas crianças evoluíram muito. Mas o que a gente percebe às vezes, sabe, Matheus, é que às vezes os pais é que não estão preparados para essas crianças. É verdade. E aí a gente entra num contexto também das relações de nova era, que são os portais para esses seres, né. Relações que se fundirão em quinta dimensão, você consegue imaginar o nível de seres que eles vão trazer ao mundo, né, nessa conexão. Então, eles abrem uma condição de se instalar ali um ser muito superior. E aí se fala de 2025, agora daqui para frente, milhões de seres de luz, né, de anjos encarnando no planeta Terra. E possivelmente os portais para essas encarnações angélicas serão essas relações de quinta dimensão, porque vai precisar ter sintonia, né, vibratória, para que esses seres possam vir através desses portais pentadimensionais, né. Então, isso se encaixa completamente. Então, essas relações de nova era também são relações que trarão essa evolução planetária através da gestação, através da reprodução entre eles, né. Então, são relações que vão curar e vão transformar em muitos aspectos o planeta. Eu acho que é um dos assuntos mais poderosos, assim, de transformação, é esses relacionamentos também. É muito incrível o que isso vai ser capaz de gerar. Sem falar na cura que eles vão ensinar dos nossos sagrados, tanto do sagrado masculino, que por tanto tempo foi tão distorcido, um machismo, um patriarcal, um sistema tão dolorido para os homens de hoje, que carregam toda essa linhagem. Eu falo por mim, homem, o quanto a gente precisa mudar para ser um masculino melhor, né. E aí, hoje, o feminino, que eu vejo no dia de hoje também, uma mulher que se colocou a uma força muito grande, a um movimento de arquétipo de guerreira, assim, independente, que também acabou trazendo sofrimento para o seu feminino. Então, esses aspectos de nova era, de relações de nova era, vão trazer também não só a cura dos dois polos, como a unicidade, né, como o caminho do meio entre o masculino e o feminino, né. Então, são lindos e vários os aspectos de cura que essas relações serão capazes de trazer. Elas vão nos ensinar muito. Vão nos ensinar muito. Com certeza. Com certeza. Eu observo muito, e já há muito tempo, o quanto a mulher tem feito o trabalho de curar o feminino, né. Esse feminino que foi muito sofrido durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo que a mulher está fazendo esse movimento de cura do masculino, o masculino tem uma resistência de ir para a sua própria cura. Porque a gente não pode conceber que apenas o feminino está ferido. Existe um masculino também ferido que precisa se curar. Também. Para que, então, né, haja um equilíbrio e esse encontro dos cinco D se D, né. Com dois seres curados. O que nós vemos muito hoje, na terceira dimensão, são as pessoas ainda muito cheias de dor e sofrimento, com o seu masculino e o seu feminino ainda muito ferido, né, sem ter sido cuidado, sem ter sido acalentado. Pessoas que ainda não estão no seu processo de auto-reconhecimento nem de auto-amor, buscando alguém que os complete, né. A metade da laranja. Exato. E a gente sabe que não existe uma metade da laranja. É como o Matheus falou, né, nós estamos caminhando para a chama gênia, né. São aqueles seres que vão se encontrar para caminharem juntos. Possivelmente, numa missão aqui, para a gente poder fazer essa transição de uma forma muito mais gostosa. Porque um bom relacionamento é maravilhoso. Exatamente. E isso entra num aspecto que a nossa... A minha geração, eu posso dizer assim, é uma das primeiras gerações onde quase todos estão olhando para isso. Aí a gente vem para uma geração para trás que a maioria não teve essa oportunidade de cura, de terapia, de movimento. Então, vem de muitos traumas da geração antes da minha. A geração antes da deles ainda que foi quem traumatizou porque estava traumatizado. Então, vem um movimento de muito trauma dessas linhagens, da relação muito com pai e mãe. Porque esse primeiro contato com masculino e feminino e com esse amor, a gente tem com pai e mãe. E aí vem uma visão sistêmica, né, de que a gente guarda, o homem guarda a relação com a mulher da experiência que teve com a mãe, né, e a mulher guarda a visão do masculino, da experiência que teve do posicionamento do pai em relação ao relacionamento com a mãe. E aí a gente entra numa questão sistêmica que a nossa geração, agora nessa transição, ela vai quebrar padrões gigantescos de trauma. Porque é a primeira geração que vai mais profundamente, assim, na cura. Então, por isso que os que vêm depois de mim, por exemplo, agora, essas crianças, quando eu tiver um filho, né, quando eu fizer esse movimento e as pessoas da minha idade estão fazendo, já vêm diferentes porque a nossa geração já vem fazendo esse movimento. Então, por isso, que agora é esse momento, né, agora é esse momento, é essa geração que precisa olhar pra isso. E eu participo de alguns movimentos do sagrado masculino, eu participo de um movimento de coro do sagrado masculino, mas ainda é muito superficial. Ainda é muito sutil a coisa, sutil não, superficial, porque não vai a fundo mesmo, não entra numa vulnerabilidade real, assim, de olhar pras questões. porque o homem, ele tem muito medo de ser vulnerável, né? A gente foi muito ensinado de que se a gente for vulnerável, a gente vai deixar de ser o homem alfa, forte, imbatível, que faz gerar muito sofrimento também. Essa questão do homem ser impedido totalmente de ter emoções, de se colocar em situações de fraqueza, isso causa uma sobrecarga imensa, né, nesse homem. E uma dificuldade dele conseguir se conectar com a mulher, porque daí a mulher, ela é toda emocional. E o homem não pode ter essa emoção, e aí ele não consegue entender, e não consegue se conectar com essa mulher emocional. Porque ele não conhece as próprias emoções, como que ele vai entender o que essa mulher está sentindo, está ali expressando, né? Então, para o homem vai ser uma cura em momento verdade. Fantástico. Eu participo de diversos grupos de cura, e tem muito mais mulheres, né, na maioria dos grupos. E a mulher é quem vai levar o homem para essa cura. Ela faz esse movimento e ela começa a insistir para que o seu homem, ele acompanhe esses movimentos de cura. E o feminino, toda cura mora no feminino, né? O homem, ele só vai conseguir se curar quando ele acessar o seu feminino, porque a cura, ela precisa ser introspectiva, ela precisa ser vulnerável. Então, ela sempre vai ser no feminino. Ela sempre vai ser na energia feminina. Então, homens que estão assistindo, se permitam, né, olhar para si mesmos, porque vocês vão começar a olhar e viver a vida de uma maneira muito mais leve. Muito mais leve. Isso. E a consideração que ela está estudando mais. Isso. Sim. Eu fico muito feliz de ver que hoje muitos homens já se permitem participar de muitas coisas, né? Eu adoro quando eu estou num grupo e chega um casal. Como você diz, a mulher está levando o homem, né? O homem nela, né? É como quem diz assim, eu estou indo, você precisa me acompanhar, né? Para que a gente possa evoluir junto, para que a gente possa ir. E alguns homens estão aceitando esse convite e isso é muito bom. Mas eu também tenho pessoas, algumas pessoas que fazem terapia comigo, o interessante é que alguns homens fazem terapia comigo, acho que às vezes até mais homens do que mulheres fazem terapia comigo. Legal. E... Hein? Que bacana. É. E eu gosto mais de fazer terapia com homens do que com mulheres. Interessante. é... E eles é que estão fazendo esse movimento dentro das suas casas. Sabe? Estão trazendo isso para a sua e eu fiquei muito feliz outro dia quando me disse assim, é, eu disse para a minha família, eu estou sim fazendo terapia e eu estou muito feliz com isso. Então, assim, é como se ele tivesse rompido a casca, né? Eu não preciso mais esconder que eu estou fazendo terapia. porque eu estou buscando a minha cura emocional, né? E isso, assim, é muito difícil a gente ver esse movimento. Então, esses homens que estão despertando e essas mulheres que não estão indo ainda, né? Eles é que vão fazer o papel de despertá-las, né? E esses homens, eles não são homens fracos, né? Eles são homens fortes e homens que têm posição de trabalho forte, né? Não são homens que estão se sentindo desprotegidos diante da vida. Eles estão vindo buscar a cura para os seus processos impérios, o que significa que há uma modificação, há uma mobilização neles que está caminhando por isso. A alma deles está pedindo vai lá, busca a sua cura e eles estão seguindo a alma deles. Isso é um é um processo muito lindo e eu eu fico, assim, muito feliz quando nos meus grupos tem homens que geralmente tem embora eles se promociem menos, né? Eles dão menos depoimentos porque como você me diz, eles são mais contidos, né? E colocar emoção. Mas eles estão lá, né? Você sabe, você participa dos grupos e você vê às vezes eles não estão ao vivo mas eles fazem as sessões depois e sempre me dão um retornozinho pelo privado, né? Para não se colocar lá no grupo mas está tudo bem, está tudo certo, o importante é que eles estão com esse movimento. Que lindo. E aí a gente entra num aspecto de entender que as relações da nova era não são aquelas conexões para quem está entrando numa relação como essa ou vai entrar não é uma conexão que você vai realizar e vai ser tudo flor e vai ser lindo vocês vão ficar juntos de uma hora para outra vai ser extraordinário e vai acontecer tudo de forma fluida e de repente relações de chamas gêmeas por exemplo ela é o seu gênio então inicialmente quando vocês iniciarem a conexão vai começar a refletir as questões que você precisa curar para poder fazer parte dessa dinâmica então tem gente que entra em relações de chama gêmea e percebe uma intensidade muito grande e um sofrimento algumas dores algumas sombras começam a surgir ali para serem curadas mas esse é um movimento necessário porque para ancorar a energia de quinta dimensão e para poder viver a intensidade dessa relação você vai ser colocado pela espiritualidade num preparo para isso você vai ser colocado pela espiritualidade num movimento exato que você precisa para essa cura e as chamas gêmeas elas precisam estar perfeitamente nas suas polaridades também então quando ao encontro dessas chamas se o homem estiver mais para o seu feminino ou a mulher mais para o seu masculino terá que haver esse alinhamento também das polaridades e tem todo um movimento que precisa estar acontecendo para esse alinhamento então é muito interessante que quem quer buscar um relacionamento deste nível quem sente no coração que é o seu caminho já vá buscando o seu próprio movimento já vai buscando a sua cura que o universo ele vai a espiritualidade vai te conduzir para tudo que você vai precisar alinhar para que você chegue na frequência de uma relação como essa eu falo porque eu estou aí uns sete meses num processo de cura de uma jornada em dinâmica de chamas gêmeas então é um processo por isso eu resolvi falar do assunto porque eu tenho vivido um pouquinho disso na minha jornada então é um processo que pode ser doloroso no início você pode se assustar um pouco com essa conexão porque é bastante intenso é bastante intenso mas persista persista e tenha fé que a espiritualidade ela está te ancorando ela está te amparando ela vai movimentar tanto você quanto o seu higiene para que tudo isso aconteça e no final vai valer muito a pena porque você vai estar se encaixando na relação mais compatível a nível de sua alma e isso vai te trazer uma experiência talvez a experiência mais intensa de relacionamento da 3D talvez não com certeza a relação mais intensa que é possível nessa encarnação e 2022 2022 tem um aspecto muito lindo que ele é um ano que tem na sua energia a promessa de um maior encontro de chamas gêmeas da história do planeta Terra então você aí que está buscando um relacionamento de quinta dimensão você que está buscando aí um relacionamento elevado esse é um momento que vai ser muito propício a isso se você tiver isso na sua caminhada claro se você tiver isso no seu plano se você tiver um movimento para isso então esse ano na verdade esse ano ele é forte para quase tudo né Veste esse ano está muito poderoso eu estou sentindo com uma energia impressionante de espiritualidade de evolução de desenvolvimento eu vejo em qualquer lugar hoje as pessoas falando nesse assim falando em espiritualidade falando em evolução não era não era antes não é não as rodas de conversa é assim algumas pessoas já falavam dessas histórias há muito tempo mas eram assim naqueles círculos fechados né existiam templos né existiam pequenos grupos de pessoas né mas não era disseminado hoje está totalmente disseminado né todo mundo fala todo mundo vamos um pouquinho com calma né nem todo mundo mas a gente já consegue estar nas redes sociais né a gente já consegue estar nas redes sociais falando disso de uma forma muito aberta com muita clareza até porque o número de pessoas que estão abrindo os seus canais e recebendo intuitivamente o número de pessoas que estão acessando o seu eu essencial e recebendo diretamente da sua fonte né da sabedoria da sua fonte do seu eu essencial porque assim quando a gente fala dessas coisas a gente está aqui a gente não tem dúvida do que a gente está falando a gente fala porque a gente tem uma uma certeza que vem do nosso ser a nossa alma falando então a gente traz esses assuntos de uma forma muito tranquila porque faz parte da gente eu tive dois relacionamentos eu tive dois casamentos e interessante é que na minha época quando eu casei em 1980 o meu primeiro casamento foi absolutamente carme todo mundo dizia e é um carme é um carme é um carme porque um dia o carme o carme precisou ser resolvido ser resolvido também o carme precisou ser resolvido porque a gente veio junto né casou casou cedo teve três filhos então a gente veio resolver alguma coisa a gente teve um acordo aí pela frente lá atrás né aí eu disse nunca mais me caso na minha vida não quero mais saber de relacionamento 35 anos sabe parado né 36 aí você acha eu fiquei 20 anos né aí casei de novo mas foi uma história muito interessante gente eu vou contar isso aqui só pra vocês virem eu tava em Portugal eu tava muito sozinha eu tinha me mudado pra outra margem do rio e meus amigos tinham ficado em Lisboa né então isso na semana era muito vazio eu não tinha né nem com o que falar aí eu disse assim eu vou me casar e eu tenho uma história com aquele livro segredo que tudo que eu decidi a fazer eu conseguia né aí eu disse eu vou casar eu faço sempre o meu cartazinho boto lá e todo dia eu mentalizo um dia eu tô lá pelas internets da vida e eu vi assim meditação do Teta Healing pra encontrar alma gêmea você vai fazer esse negócio aí fui lá fazer meditação alma gêmea eu na vida gente eu fiz o primeiro dia e apareceu um aí namorado aí eu disse não aí fiz o segundo dia me apareceu um danado muito namorado não esse não aí fiz o terceiro dia não era que a criatura me aparecia de novo aí eu não fiz mais a danada da meditação disse não eu não quero esse eu não aceito me revoltei resumindo aqui a história eu me casei com a criatura tinha quatro anos que eu renunciei e falava aí nós nos casamos pelo WhatsApp esse cara foi ele foi pra Portugal nós fizemos um jantar com troca de aliança com os nossos filhos foi com folia ficamos casados um ano e aí eu olho e eu digo assim ok tudo bem o que acontece é que a gente fez eu tô contando tudo isso só pra dar esse enlace aqui quando eu fiz aquela meditação eu estava atraindo alma gêmea mais compatível comigo naquele momento o que é que eu estava vibrando naquele momento eu estava só eu queria só companhia então a minha frequência foi que fez com que eu me alinhasse a energia daquela pessoa um ano depois a gente já parou a gente já tinha terminado outras vezes enquanto namorava eu chorei muito eu sofri me acabei porque assim foi um término que não foi esperado não foi não é um casamento longo que você vai desgastando não é um ano de casamento é um relacionamento muito curto mas enfim dois anos dois anos depois eu olhava para aquilo tudo e eu dizia assim foi um presente aquela pessoa não está mais na minha vida por quê? porque eu fui em busca de mim eu fui em busca da minha cura né de me tornar eu verdadeiramente então hoje eu não estaria aqui hoje eu não teria essa bagagem que eu tenho hoje porque eu ainda estaria lá vivendo um relacionamento capenga digamos assim que eu descobri depois que nós tínhamos vivido uma vida passada lá em Portugal descobri isso numa sessão de hipnoterapia né então assim foi um digamos assim um fechamento ficamos amigos e tal mas foi muito interessante a experiência e quando eu olho hoje com o meu olhar mais apurado digamos assim já com um certo conhecimento eu digo assim tudo está certo está tudo maravilhoso quanto eu aprendi quanto eu vivi né e como hoje eu estou bem comigo e aquela experiência me trouxe esse aprendizado então mulherada aí vocês estão todas procurando aí a sua alma gêmea comecem a se curar pra vocês encontrarem a sua chama gêmea porque aí é que vocês vão viver verdadeiramente um relacionamento além da terceira dimensão além dessa dualidade né dessa briga dessa disputa que há no relacionamento e viver a partir de de outros aspectos né atrair-se pela energia do outro né e não só pela aparência e pela falta que a gente sente às vezes de estar com quem é e a jornada de chama gêmeas ela pode trazer outros relacionamentos antes dela inclusive né porque muitas vezes a gente precisa de um determinado movimento que uma outra pessoa vai trazer né pra que a gente possa acessar essa frequência mas o principal pra que você possa se alinhar com com o seu gêmeo é isso você vai você tem que estar muito bem consigo mesmo porque ela é seu gênio então se você não estar bem com você você não vai conseguir estabelecer essa relação porque é um espelho então só quando você desenvolver o profundo da sua autoestima do seu amor próprio da sua cura do seu alinhamento com você mesmo é que você pode olhar para o seu espelho e estar bem com aquilo né então é aí que a chama gêmea ela consegue se aproximar de você com leveza porque em você a união das chamas gêmeas é a integração de você com você mesmo né é você com você mesmo porque é um fractal seu e um fractal seu só vai se unir a você quando você fizer as pazes com você mesmo né quando você fizer os alinhamentos que você tem que fazer dentro de você e assim vale para os outros fractais que a gente integra também a partir do momento quando a gente vai fazendo esses alinhamentos vai fazendo essas curas e então é você é importante que você que está buscando realmente faça primeiro o seu trabalho interno faça primeiro a sua a gente chama de reforma íntima né esse esse movimento de olhar para você mesmo e quando você ficar muito bem em estar com você mesmo é aí que vai surgir alguém especial é aí que vai surgir uma relação elevada é isso não é fácil há muita coisa para olhar há muita coisa para movimentar mas como a gente tem esse acesso agora e essa ajuda de tantos seres maravilhosos como a gente está aqui no canal Ser das Estrelas onde a gente se conecta a tantos seres lindos né que tem essa vibração de outra dimensão que pode trazer para nós muito mais leveza dentro dessa cura também né a gente pode curar muita coisa com o amor também não é mais necessário sofrer tanto para um processo de cura né hoje a gente está num movimento de transição que você pode elevar a sua frequência automaticamente e ir trabalhando essas curas num movimento mais sutil também mais leve né a Beth trabalha nessas coisas aí sabe que os seres eles são lindos no processo de cura eles são sutis eles são amorosos então você pode ser amoroso com você mesmo também no seu processo de cura não precisa surtar mais tanto não precisa mais se colocar em situações de tanto sofrimento né e de alta posição situações de culpa né então é possível fazer esse movimento agora também de maneira mais sutil e muitas vezes quando a gente tem catárgios muito fortes quando a gente tem essas questões muito intensas no processo de cura é a nossa própria resistência né é quando a gente tá resistindo ao processo é aí que a gente entra no sofrimento então tome consciência do seu processo de cura e solte as coisas né deixe as coisas fluírem entre no fluxo na vida isso esse processo do tá é um processo muito interessante porque eu acho que nós vamos pra essa essa conceituação de soltar muito mentalmente então a gente tá sempre buscando né soltar a partir daqui da mente ah não eu vou soltar não estão me dizendo que é pra soltar não é um processo gente vibracional isso é um processo muito além do profissional e quando a gente faz o processo efetivo do soltar a gente desprende das nossas células as densidades e é nesse momento que a luz pode entrar e como o Mateus disse sede das estrelas eles nos trazem processos indolor para que a gente solte e libere fazendo a transmutação dessas energias onde sai a densidade e chega a luz que é bem sutil desculpe interromper mas eu precisava fazer só esse adendozinho e entender que hoje a gente vive um privilégio grande né nessa transição agora onde pode-se ter saltos evolutivos que nunca houve antes em outras épocas da Terra os mestres ascensionados de antigamente evoluíram em sociedades impressionantemente complicadas né sim e eu fico imaginando como eles conseguiram ascensionar minhas de muita dificuldade ainda de muita resistência de processos bastante densos sem comparação né então hoje as oportunidades que a gente tem para ascensionar as oportunidades que a gente tem para dar um salto quântico as oportunidades que a gente tem para ajudar outras pessoas hoje nesse momento com tanta tecnologia com tanta tanto acesso a esses outros seres que vêm se aproximando agora e com a possibilidade de falar sobre isso né Beth porque em muitas épocas a gente nem poderia estar fazendo uma live como essa eu e vocês teríamos ou extintos do planeta falando sobre isso né então hoje a gente pode falar de extraterrestres falar de quinta dimensão sem ser punido por isso né então é uma janela de oportunidade que se abre agora nessa era como nunca antes gente vamos aproveitar esse momento para dar o nosso salto para fazer a nossa evolução né e a oportunidade janela de oportunidade para essas relações também tão lindas nunca antes né houve tanta oportunidade ampliando essa questão dos relacionamentos né só de chamas gêmeas todos os relacionamentos vão mudar todos né a relação com os parentes né pais mães irmãos porque a quinta dimensão ela institui uma coisa chamada respeito respeito pelas escolhas respeito pelo outro né respeito vai muito além gente da gente como na minha época a gente tinha que dar antes da minha época né na época quando eu era bem menina ainda pedia benção a pai benção a mãe né mas não é esse tipo de respeito é respeito de você olhar para o outro e perceber que o outro também é luz que o outro também é um ser essencial e que o outro também tem livre-arbítrio e que o outro pode fazer as suas escolhas que são escolhas dele né então esse respeito ele vai ser disseminado e com isso acabam-se as discussões acabam-se as brigas a gente começa a ter relações pacíficas e harmoniosas né a gente não vai mais brigar no trânsito a gente não vai mais brigar com o chefe a gente não vai mais brigar com o colega e a gente não vai precisar mais bater nos filhos e não porque existe uma um olhar externo que condena né se baterem crianças mas simplesmente que não é necessário não é necessário porque se se nós começamos a nos transformar nós passamos a estar no mundo transformados e estando transformados nós transformamos perfeito perfeito isso aí a gente entra abrindo esse leque do relacionamento afetivo né a gente entra no aspecto de todos os relacionamentos e é a verdade também é e quando como a gente se relaciona né em vários aspectos e várias áreas da nossa vida e vida é relacionamento a gente está sempre se relacionando ou com a gente ou com as pessoas em vários níveis em vários aspectos né relações de de trabalho relações de amizade né amizades mais sinceras mais respeitosas também né de você ter amigos que pode não pensar da mesma forma que você pode não ter totalmente o mesmo interesse mesmo a mesma visão de mundo mas que se respeitam profundamente e convivem e se complementam né em cada um na sua visão porque a gente é todo mundo diferente no seu ponto de vista em muitas coisas mesmo que a gente tenha aqui nós aqui que vibramos nessa nessa energia e temos essa visão dos seres das estrelas de todos esses aspectos se a gente for conversar sobre várias coisas a gente vai ter vários pontos de vista né então nós mudamos de ponto de vista direto então como a gente vai esperar né que todos tenham pontos de vista sempre iguais aos nossos então esse respeito profundo ao permitir que cada um veja da sua ótica e ter discussões que não são brigas são discussões são diálogos cada um na sua visão e permitindo que cada um possa colocar a sua visão nesse diálogo e resolver as diferenças e essas questões de forma mais leve de forma mais sutil porque uma conversa que é pautada em respeito se pode resolver tudo através de uma conversa tudo sim tudo eu percebo isso lá no meu trabalho hoje quando a gente começa a estabelecer um nível de conversa onde todo mundo tem a abertura para falar aquilo que pensa aquilo que vê aquilo que eu pergunto a eles sobre a minha posição de liderança sobre o meu comportamento sobre as minhas atitudes e cada um tem a liberdade de falar aquilo que acha independente se eu vou concordar com isso ou não ou o que eu vou achar disso ou não aí é uma questão minha mas todo mundo pode colocar apertamente a sua visão sobre os aspectos de trabalho no geral também a gente tem tentado implantar essa cultura dentro da empresa onde todo mundo tem voz e o quanto isso vai ser importante nos relacionamentos todo mundo ter voz sim a gente teve época em que a mulher não podia falar a gente não podia falar não tinha opinião a opinião de uma mulher era simplesmente nada né gente imagina a gente já do planeta terra né eu sei que eu assisto filmes de época às vezes séries de época e aí eu vejo foi uma mulher que falou isso então tudo faz olha outro dia eu estava assistindo uma série eu gosto de assistir séries estrangeiras como coreanas indianas e tal eu acho que eles trazem muito da cultura deles que pra gente é muito interessante a gente ver como há diferenças né e era uma série de época e a rainha gerou e pariu gêmeos naquela época não havia ultrassonografia né nem esse conhecimento todo pra entender que ela estava gerando gêmeos e quando chegou na hora do nascimento nasceu um menino e uma menina e o rei mandou matar a menina porque não podiam ser gêmeos e isso tinha que ficar oculto porque o príncipe herdeiro que estava nascendo e ele não ninguém poderia saber que ele dividiu o útero como uma mulher meu Deus este é o grande ponto né ele não podia dividir o útero como uma mulher porque ele era o chefe ele seria o herdeiro do trono então além de ser gêmeos menina ainda tinha que esconder né esse fato porque isso era um sinal de catástrofe né de desastre né era um mal presságio e aí a gente vê como a cultura né naquela época era e isso é bom pra gente ir percebendo né como nós avançamos em termos de ser humano né hoje ninguém eu acredito né que no planeta ninguém mande matar uma menina porque ela dividiu o útero com um menino né então bom não sei se existe mas acredito que não espero que não espero que não né é e e gente o quanto eu vejo assim quando eu comecei a ter esse movimento de é porque eu sempre fui muito diplomata eu sempre tive essa coisa de saber ouvir de conversar enfim eu tive sempre essa sensibilidade agora eu percebo o quanto se consegue entender compreender e resolver né com um bom diálogo e aí entrando na área dos relacionamentos quanto se deixa oculto de suas vontades de seus pensamentos de suas opiniões dentro dos relacionamentos o quanto as pessoas escondem conversam com os amigos conversam com as amigas conversam com outras pessoas sobre coisas do casal que não falam com o seu parceiro né então verdade nossa gente isso traz e aí é um contexto que a gente está falando dessas questões da relação da nova era são relações onde há uma vulnerabilidade gigantesca as pessoas simplesmente por estar naquela presença elas se abrem completamente elas são quem elas são de verdade elas são em essência elas apresentam todas as suas fraquezas suas questões suas vontades seus desejos uma intimidade mas é sempre porque as pessoas conseguem colocar porque não tem julgamento exato e quando a gente fala então de chamas gêmeas e é a mesma pessoa então é o mesmo aspecto de alma né e não gente esse assunto de diálogo de conversa eu acho que é um divisor de águas imenso na sociedade imenso quando a gente aprender a conversar com respeito quando a gente aprender a conversar ouvir com amor a outra pessoa e compreender realmente ter interesse de se conectar com essa outra pessoa isso é um divisor de águas imenso dentro dos relacionamentos porque muita coisa poderia ser simplesmente resolvida e a pessoa vai se machucando guardando aquilo vai continuando infeliz com aquilo não gostou de algo não fala e aí vai engolindo esse veneno pra dentro de si esse sentimento ruim e isso vai reverberando na energia do casal o casal se desconecta porque você acumula carga em relação àquela pessoa e a energia ela fica bagunçada né fica bagunçada e aí ocorre os movimentos de traição os movimentos de tudo isso que é falta de comunicação é algo que a pessoa é claro que tinha uma questão de desalinhamento e tem desvio de caráter também claro óbvio mas que poderia ter sido conversado e essa pessoa poderia ter buscado ajuda também pra esse pra essa sua questão que foi buscar fora da relação né então esse respeito mútuo e essa conversa aberta vai transformar também os relacionamentos na minha visão quando a relação não tá legal um dos dois ele sai da relação sem sair literalmente né e aí acontece de buscar fora né o que ele estava buscando dentro a constelação familiar ela tem um movimento muito interessante com relação a isso né às vezes quando se manta né a constelação vê que um dos parceiros está olhando pra fora ela não tá olhando pro parceiro né ela tá olhando pra fora da relação o que leva aquele olhar daquele ser pra fora muitas as questões que podem estar relacionadas a isso né pode ser uma questão sistêmica sim né mas tem muita coisa envolvida nisso e na nova relação né da quinta dimensão essas coisas já não serão mais é o pavio digamos assim né o o fato motriz que vai levar a esse ou aquele desenlace daquela relação porque a base é outra e se nós estamos fazendo os nossos processos todos de limpeza das nossas cargas de dor e de sofrimento não tem mais porque a gente carregar a dor e sofrimento da nossa família ancestral da nossa ancestralidade nem tão pouco das nossas vidas progressas né a gente está realmente se liberando é como se nós estivéssemos vestidos numa roupa que nos cobre por inteiro e a gente abrir um eclé e tirar aquela roupa e sair então a gente vai sair um ser que não julga um ser que respeita um ser que faz escolhas conscientes né e um ser que tem intenção né de viver um relacionamento verdadeiro baseado na energia né que vai estar cuidando da sua própria frequência né vibrando de forma que aquilo possa fluir estamos chegando aqui é quase uma hora a gente já pode começar a fazer um fechamentozinho Matheus podemos podemos sim e trazer como um último aspecto esse movimento de cura né a partir do momento que você decidiu eu quero eu quero partilhar eu quero compartilhar a vida com alguém de maneira saudável eu quero viver essa relação de quinta dimensão essa relação de nova era olhe pra você né é o que a gente falou durante toda a live olhe pra você veja os aspectos que você está sentindo aí dentro de você trabalhe sua autoestima trabalhe seu amor próprio eu vejo em muitos 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 muitas pessoas quando eu comecei a vibrar nesse assunto nesse conteúdo comecei a me conectar muito com pessoas que construíram um trauma e um medo muito grande de relacionamentos né e eu vejo que a gente está numa sociedade que se feriu bastante nesse aspecto né se machucou muito e aí construiu armaduras construiu essa roupa que a Beth falou né por proteção não tem nada de errado nisso as pessoas estão se protegendo mas dentro dessa armadura está um ser lindo maravilhoso cheio de luz e que poderia estar vivendo algo muito bonito com outro ser que também está buscando isso que poderia estar dando um atalho gigantesco na sua ascensão na sua evolução espiritual também nesse compartilhar né porque relações elas têm um propósito central de evolução de crescimento é onde a gente tem o maior desafio que é mergulhar no desconhecido de alguém e de nós mesmos né é o maior espelhamento é o maior olhar para nós mesmos dentro das relações então geralmente são movimentos que trazem grandes aprendizados e crescimentos né sim então é só tirem as suas armaduras a gente está entrando em uma era aonde o amor prevalecerá a gente precisa confiar nisso confiar na espiritualidade confiar que nem todo mundo vai te machucar nem todo mundo vai chegar na sua vida para te ferir né e quando você se fecha totalmente vai chegar alguém muito lindo na sua vida e você vai se fechar também você vai deixar passar então esteja seletiva esteja é sabendo fazer boas escolhas mas não totalmente fechado porque aí vai passar também as pessoas boas que poderiam fazer bons movimentos junto com você na sua vida então prepare o seu jardim né e deixe que a borboleta pose no seu ombro né e vai surgir uma relação muito linda desse movimento de cura que você vai fazer outra pessoa que também está se curando vai encontrar você porque uma mulher que se propõe a curar o seu sagrado merece um homem que se colocou a fazer isso também e um homem que teve a grande coragem que um homem precisa ter para curar o seu sagrado nos dias de hoje merece também e vai encontrar uma mulher que também fez esse movimento então saibam que a espiritualidade ela é perfeita nisso se você fizer o seu movimento ela vai colocar na sua vida alguém que também fez e que é do seu merecimento então confie nisso confie nisso faça o seu movimento e tire a sua armadura e se permita viver se permita experimentar se não se não incluir novamente você tem algo para aprender com isso e você vai para uma outra experiência mais experiente com mais aprendizado e mais influência então é isso mesmo gente o processo é individual o crescimento é individual e quando a gente encontra alguém para compartilhar continua sendo individual embora estejamos em dupla porque o nosso processo interno de autoconhecimento e de autoconhecimento como seres essenciais que somos continua principalmente quando estamos a dois porque a gente corre o risco de se misturar e se perder nesse processo então é necessário estarmos muito atentos a nós mesmos e nos conhecermos e reconhecermos dentro do processo sair do papel do julgador e de achar que o que acontece com a gente é culpa do outro porque não é não é culpa do pai não é culpa da mãe não é culpa do filho nem do irmão nem da irmã não é culpa nem nossa a gente sempre pode fazer um processo diferente um trabalho diferente uma escolha diferente fazer novas experiências e viver novas experiências trabalhando sempre a nossa energia de forma que a gente chegue na quinta dimensão de uma forma leve e sutil porque nós nascemos para ser feliz e a alegria gente é uma frequência das mais altas eu acredito que a gente precisa começar o nosso caminho para acessarmos essa frequência a frequência da alegria da paz por fim da iluminação então gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco que nos ouviram amorosamente gratidão aos seres das estrelas que nos intuem nos guiam e que nos levam para esse espaço de paz interior e de auto reconhecimento que todos estamos buscando Mateus meu amor gratidão imensa pela sua contribuição foi muito bom você é um querido seja sempre bem-vindo aqui quando você quiser beijo no coração de todos vocês e até mais também querido tchau tchau pessoal beijo tchau 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 tchau